O lema da nossa proposta é atrair e reter talento na administração pública. As nossas propostas são nesse sentido. E, sendo nesse sentido, entendemos que para a administração pública, em 2025, uma atualização salarial inferior a 6% não é aceitável. E quando dizemos esta atualização salarial a 6% e atualização salarial 6% para todos os trabalhadores da administração pública. Dizemos também que, à semelhança do que aconteceu com os professores, é necessário que haja uma compensação para os restantes trabalhadores da administração pública sobre o tempo de serviço que foi congelado. Portanto, os 6 anos, 6 meses e 23 dias. Esta questão é uma questão de justiça e de equidade. E, portanto, se for preciso o tempo, se for preciso fazer, por haver fazeamento da aplicação da medida, nós cá estaremos para, no processo negocial, chegarmos àquilo que é o melhor processo, para que abranja todos os trabalhadores.